Senhoras e senhores, este grupo são 4 feiticeiros, 4 personagens que vão poder arremessar a temível Fireball E aqui na minha frente estão os Gitchunks Essa briga aqui é considerada uma das brigas mais difíceis, era a briga mais difícil do Early Access E mano, tá ali ó, é que eles são os Gitchunks ali, eles são muito fortes, tá ó, nível 6 e tal, né, nível 5, nível 12 Tem um ali que é o Kitrakvoss, ele é nível 12 E o que a gente vai fazer hoje é ver se 4 feiticeiros, ó, tá o Gale de feiticeiro, o Claudrogo de feiticeiro, a Umbralma de feiticeiro e o Astaro de feiticeiro Todos eles com uma magia em comum, a bola de fogo Só o Astaro não tá podendo usar porque ele tá com alguma coisa que ele não tem proficiência pra usar Espero que não seja a armadura, é a armadura, então vamos trocar Agora não é mais problema, imagino que, não, ele ainda tem alguma coisa Enfim, essa é a parte difícil, né, de fazer um negócio Ah não, nem a armadura leve ele tem proficiência Então o Astaro vai ter que ficar peladão Tá bom, ele tá de tanguinha Fazer o que? A vida tem dessas Deixa eu pegar, só cobrir aqui, pra vocês se concentrarem na coisa certa no jogo, né É porque ele não tá com nenhuma roupa leve, então pelo menos assim a gente cobre ele E vamos soltar... acontece, né E vamos soltar a bola de fogo nos Gitchunk pra ver o que acontece Beleza, então a gente vai começar deixando todos eles furtivos, tá Vamos colocar todos eles aqui em cima E a gente tá vendo nossos alvos ali embaixo, né O ponto é que eu acho que talvez a bola de fogo não acerte daqui, né, ó Não acerta, tá Ah não, acerta sim, pô É isso, acerta sim Tá todo mundo furtivo? Todo mundo furtivo, vamos ver Opa, 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 opa Ah, esse cara aqui, o nível 12, nem dá pra acertar ele, ó Mas dá pra acertar aqueles ali, então vamos começar Opa, aqui pega os três Primeira Fireball O dragão já saiu voando O nível 12 já sumiu Beleza O Astarion já está na briga Vamos de Umbralma agora Bola de fogo da Umbralma Ah, um já caiu morto já Um já caiu fedendo Como você tá de vida? 21, 34, 32 Então a gente vai começar Hum, uma pena que não chega, né Mas tudo bem Então o Umbralma vai começar com mais uma bola de fogo aqui Impossível chegar ao destino Por que que é impossível chegar ao destino? Deixa eu ver se o Claudrogo consegue, mano O Claudrogo conseguiu Beleza Vai Umbralma Mais uma bola de fogo É, eu vou matar esses dois Mas vai faltar ela, né Ah, já sei como Pera aí, ó Assim, esse ângulo é bom Umbralma, vai lá Beleza E agora por último o Gale Ele ainda está furtivo Ai, tem alguma Ai, aqui esse ângulo pega os dois Vai dar E acabamos com a briga, né O mais legal é que a gente tem, por exemplo A gente tem como gastar os nossos pontos de feitiçaria Pra criar espaços novos de magia de nível 3, né Ou seja Eu gastei uma bola de fogo com todos eles Mas eu posso, mesmo antes do meu descanso Recuperar com os pontos de feitiçaria O espaço de magia, né Por algum motivo o Claudrogo não pode, ó Por algum motivo ele não pode Ah, porque eu já tinha usado com ele Pode ir pra testar E o Astarion pode também, ó Então agora ele voltou Todos eles ainda com duas magias De terceiro nível, né Com dois espaços de magia de terceiro nível E os Gitcheanks aqui Não tiveram a menor chance Certo? A base da build é fácil Nível 5 No nível 5 você libera a magia bola de fogo Por que ela é tão forte? Dano em área Ela dá de 8 a 48 de dano Os inimigos tem que rolar Uma salvaguarda de destreza pra resistir E por mais que eles passem Eles ainda tomam metade do dano A metade de 8 a 48 Ficaria de 4 a 24 de dano Em um ataque, né E você vê que a gente consegue usar Mesmo sem entrar na magia Olha, é uma alternativa de jogo O maior problema que você enfrentaria realmente É se você tiver inimigos Que tenham aí resistência A esse tipo de ataque, né Mas realmente dá uma facilitada, né Jogar assim Que você tem alguns pontos, né Pra se questionar Por exemplo A questão da sua CA, né A sua CA seria uma preocupação Talvez de leve Deixa eu ver Acho que nem inventaram uma CA É, você teria um pouquinho De preocupação com o CA No caso aqui A Umbralma tá com 15 Por causa do escudo Então é legal colocar também Uns pontinhos de destreza, né E o resto de carisma No feiticeiro O mago também funciona O mago também pega Bola de Fogo no nível 5 Enfim Tem outras classes ainda Que pegam o Bola de Fogo Mas esse combinho aqui Do... Dos feiticeiros Não tem como É muito forte, né Tô só cobrindo ali, ó As áreas íntimas Duas tardes, assim É, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like se você gostou Estarei ao vivo Eu não vou usar esse save Ah, o dragão ficou aqui, porra Qual foi? E aí, dragão? É, ele tá tranquilão Cudenos Nível 10 Ele não tá nem aí Mas não Tá nem aí Enfim, acho que ele não devia gostar Dos gichang também Ó, eu vou estar ao vivo Na Twitch hoje Eu vou fazer essa luta Da maneira correta Cada um com a sua classe Meu paladino Meu ladino Meu mago E a minha clériga E vai ser muito legal Se você puder colar também Certo? Twitch.tv Barrapatife E tem mais conteúdo de Baldur's Gate 3 Saindo ainda hoje Hoje eu acho que eu começo a fazer As minhas builds, tá? Como eu tô usando meus personagens A partir do nível 5 Que é um nível que a gente começa Realmente A dar Uma Uma Estendida, né? No grind Enfim, tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau